O Senhor é agradecido com você e ameaçando os nossos olhos Antes da bênção final, nos doer uma vez, ameaçando os nossos olhos Amém do Mocinho, e esclarece com as mãos sobre os seus olhos Um estudo desse mês, coloque o seu coração Espírito está bem no seu olho, na sua visão, ameaçando Pedimos nesta bênção que ameaçamos uma ação do homem, Senhor Bastantes de nós temos que cuidarmos e que cuidarmos os olhos da missão Pedimos hoje a sua bênção que nos ajude Pedimos como é, se é possível, a cura das enfermidades Segundo aos nossos filhos Uma organização de santo e dos filhos que nos ensinamos A quem colocamos como protetor nos nossos olhos Com o meio do nosso olhar para dizer o amor Sobre os olhos, sobre a visão que ameaçamos os nossos filhos e filhos Aqueles que fazem as enfermidades, agiram em forma a restabelecer a saúde e o amor Me ajudarem com os olhos em que nos juntem a ameaçamos Me ajudarem com os aqueles que estão bem com os olhos da missão Amém.